Exatamente, a gente volta aqui na Lojuca trazendo informações sobre este caso da Sione. Desde cedo a gente acompanhou tanto o enterro, agora essa manifestação, esse protesto que familiares e amigos estão realizando aqui na porta da UPA do bairro da Paz. Ao meu lado o doutor Ivan Paiva, Daniela Mazzei, mando um abraço para o senhor. Queria que trouxesse mais informações do que teria acontecido, informações por parte da Secretaria Municipal de Saúde, do que aconteceu naquele dia, o atendimento que foi realizado aqui para a Sione. Bom, a paciente deu entrada aqui na unidade por volta das 23h30 e foi dado o atendimento inicial e a partir daí foi solicitada a ambulância do SAMU e aí a ambulância do SAMU, ao chegar à unidade a paciente não se encontrava mais. Quando o SAMU chegou aqui ela não estava mais no local? Isso, a paciente tinha evadido da unidade. Todos os procedimentos foram realizados aqui, os exames iam acontecer também? Com certeza, foi identificada que a unidade de ponto de atendimento tem recursos limitados e foi logo até registro em pontuário de que a paciente precisava de passar por uma avaliação ou uma tomografia, inclusive a paciente estava regulada para o hospital do subúrbio e a unidade ao chegar aqui não encontrou mais, a paciente tinha deixado a unidade em companhia de uma outra pessoa. Doutor Ivan Paiva, muito obrigada pelas informações. A gente vai voltar aqui conversando também com a família, as pessoas que estão aqui, que não concordam, que falam que isso não procede, que ela foi liberada aqui da UPA. Vamos tentar conversar com o pessoal aqui para trazer mais informações. Deixa eu falar aqui rapidinho com você. O pessoal da família que está desde cedo aqui também estava no enterro. A gente até reforça, né Dani, você comentou com relação ao advogado, a família está precisando de um advogado. Se alguém, algum advogado quiser ajudar a colaborar nesse momento com a família, doutor Ivan Paiva trouxe informações por parte da Secretaria Municipal de Saúde de que quando a ambulância da SAMU chegou aqui para regular ela, para a realização de exames, ela não estava mais no local. Vocês concordam? Isso aconteceu ou não? Essa é a informação da Secretaria Municipal de Saúde. Não, não, a gente não concorda. A gente não concorda porque a informação que a gente realmente tem é que ela não teve regulação. Não teve regulação. Ela teria esperado aqui e ela foi liberada? Não houve regulação para ela. A Alcione só simplesmente foi medicada na UPA duas vezes e liberada, mandada para casa. Não houve regulação. Apareceu a regulação agora porque infelizmente, Marcelo, a gente está recorrendo, mas não houve regulação para a Alcione. Inclusive, elas ficaram debochando que a Alcione estava com um hálito de bebida e fizeram mau atendimento. Infelizmente, foi negligência médica. Queremos que o Ministério Público entre nesse caso para nos ajudar. Porque é uma mãe solo, Marcelo, deixou dois filhos de menor, sem recurso nenhum, pobre, sem dinheiro. Infelizmente, é isso que acontece. Estamos pedindo ajuda de você, Marcelo, para que nos ajude com o advogado. Porque os filhos são de menor e só ficou agora aqui os nossos parentes, familiares. Quem está no estúdio hoje é Dani Mazzei, mas, Marcelo, a gente reforça também com toda a equipe do Alô Juca que vocês precisam realmente desse advogado. Inclusive, Dani já tinha, desde o início do programa, pedido com relação a esse auxílio para vocês da família. São quatro filhos que ela deixa, todo mundo gostava muito dela, vocês realmente estão muito abalados e estão à procura do Sérgio, né? É importante a gente reforçar, além desse protesto que está sendo realizado aqui por conta do atendimento, a gente está à procura do Sérgio, que subiu, ninguém sabe onde está e precisa se apresentar para trazer mais informações, porque ele desferiu esse soco e se isso realmente acabou prejudicando e levando ela à morte. Dani, você quer fazer alguma pergunta? Isso, Larissa, eu quero que você continue aí nesse caso. A gente já está entrando em contato com nossos advogados, parceiros aqui do Alô Juca para dar esse apoio à família e também, Larissa, de um lado tem a versão aí do doutor Ivan Paiva, do outro tem a versão da família, mas tudo tem que ser devidamente apurado. Por quê? Se ele está dizendo que a ambulância deslocou até a UPA para levar a paciente até o hospital do subúrbio, tudo isso está no sistema, tem câmera de segurança também da hora que a Sione entrou na UPA, a hora que ela saiu da UPA, tem testemunhas, então tudo pode ser devidamente apurado, mas a gente quer saber também do Sérgio. Cadê esse homem que deu um soco na Sione depois dela ter brincado com ele porque o Bahia perdeu? Cadê o Sérgio? Eu queria que você voltasse aí a conversar com a família para falar sobre isso, porque a Sione, pelo que eu entendi, conhecia o Sérgio, não é isso? Eles estavam em um bar quando teve a confusão, ela foi brincar falando que o Bahia perdeu. Como é que foi isso? Repercute aí com a família, por favor, Larissa. Exatamente, né, Dani? A gente volta trazendo mais informações sobre este assunto. Infelizmente, se perder o amor, a gente não pode brincar, a gente não pode torcer, ser de um time contrário, porque coisas como essas podem acontecer. E terminou com a morte da Sione. Como a gente já comentou desde o início do Alojú, que a gente vem repercutindo este caso, ela tinha 45 anos, 4 filhos. Isso aconteceu no domingo após o jogo do Bahia, ela estava, né, entrou em um bar ali da Vinziança, já conhecia, todo mundo se conhece ali na localidade, Rua da Resistência. Ela entrou para pedir um cigarro, fez a brincadeira. O Sérgio, mais conhecido como Porquinho, não gostou, acabou desferindo esse soco nela. Depois de um tempo, ela começou a sentir dores fortes na cabeça, um sangramento no ouvido. E aí, isso tudo aconteceu. A gente tem uma notícia boa, inclusive, para a família. Cadê a família toda aqui para a gente trazer essa informação? Que a gente conseguiu um advogado para dar o suporte. Doutor Sandro vai dar esse suporte para vocês, para que possa ajudar nesse momento. Deixa eu falar com a família aqui. A gente conseguiu um advogado para vocês, tá certo? Vou passar o contato dele daqui a pouco. Dani está enviando aqui para a gente, para que o doutor Sandro possa dar esse suporte para vocês, para que ajude, que a gente consiga localizar o Sérgio. Porque Dani, inclusive, é o seguinte, ele desapareceu. Não foi no domingo, não, depois de dar o soco na Sione. Ele desapareceu quando soube que ela veio a óbito, que ela foi encontrada dentro da própria casa, sem vida. Então, nesse momento, quando todo mundo foi procurar o Sérgio, cadê o Sérgio? Desapareceu e ninguém tem informações até o momento. Então, é bom, inclusive, o Sérgio aparecer para prestar informações à polícia. Mas já ficam aliviados com o advogado para dar esse suporte para vocês? Não, ainda não achou. A gente não achou o advogado. Não, a gente conseguiu para vocês. Vou passar o contato para vocês agora. Doutor Sandro vai dar esse suporte para a família, para que vocês continuem aí batalhando. Tá bom. Obrigada a vocês que vieram aqui. Nada vai passar a dor de vocês nesse momento, né? A gente vai continuar. Daqui a pouco eu vou passar o contato, Dani. Nada vai passar a dor, porque eles perderam a Sione, que era muito querida. Mas que agora a gente possa também, junto com a família, a que o Alojuca dá esse suporte para que eles consigam justiça. É o que a gente pede. Eu volto com você aí no estúdio.